Vambora, movimentar o esqueleto pessoal, nossa caminhada matinal de sábado 13 de maio de 2023 Pela BR, transitando pela BR 356 da minha cidade, corta a minha cidade Vamos que vamos Caminhar faz bem para a nossa circulação sanguínea E também ajuda o nosso coração Continuar cuidando da saúde, gente, para não precisar tomar remédio 60 anos e eu não tomo remédio Eu sou alta, nada disso Meu palomante é chá Vamos cuidar do nosso coração Vamos juntos para a nossa caminhada Dessa quarta-feira Partiu Caminhar um pouquinho Para ganharmos saúde Então, bora lá movimentar o esqueleto Aproveitando, quero te convidar para o nosso vídeo de hoje Se você goste, deixe seu like, se inscreva E bora lá para o nosso vídeo Depois de uma bela caminhada Vamos de café sem açúcar Do jeitinho que a gente ama na vida E um pão francês Com um ovo E mussarela E uma banana Esse é o nosso cafezinho de sábado Depois da caminhada, passei no mercado para comprar verduras Agrião Couve Almeirão Almeirão? É, almeirão Um abacaxi Alface Duas beterrabas A minha mussarela A minha mussarela Que já está abri aqui para usar no pão E a minha margarina sem sal Para fazer os caseirinhos Que eu estiver encomendo durante a semana Aí estou repondo a margarina Então, essas foram as comprinhas desse sábado pela manhã Após a minha caminhada Segurar ele A garantir A nossa salada da semana, né? E a nossa frutinha de sobremesa Meu almoço de sábado Salada de alface Franguinho com açafrão Almeirão refogado Um tempero Manteiga E uma banana de sobremesa Este é o meu almoço nutritivo deste sábado Meu café da tarde de sábado Foi uma fatia de pão integral Com banana e mussarela E um cafezinho sem açúcar Água matinal De domingo Ok Bora tomar água Começar bem o nosso domingo Dia das mães Meu cafezinho Saudável De domingo Eu fiz um ovo mexido com banana E tostei o pão na frigideira Na manteiga Por isso não estou usando mussarela Como fonte de gordura Já usei a manteiga Vou me alimentar com esse pão francês Porque vou ficar na igreja Até quase a hora do almoço Então vou ficar muito tempo Sem estar em casa Para renovar o cafezinho Então tem que estar bem alimentada A parte da manhã E o nosso café Sem açúcar Do jeitinho Que a gente ama Na vida Meu almoço de domingo Do dia das mães Arroz, feijão, farofa Vinagrete Carne de porco E um pastelzinho Meu cafezinho De domingo Do dia das mães Duas fatias De pão integral Um ovo frito E mussarela Acompanhado de um delicioso café Puro Sem açúcar Do jeitinho Que a gente ama Na vida Um chazinho Na noite de domingo Para relaxar Tirar o estresse Dormir bem Meu remédio Meu tranquilizante Natural Sem açúcar Um chazinho De camomila Está servido Para dormir Calmamente Sem depender De remédio Então Vamos de chá De camomila Meu café De segunda-feira 15 de maio De 2023 Cafézinho puro Sem açúcar Do jeito Que a gente ama Na vida E fiz Uma fatia De pão Grelhado Na manteiga Um ovo E uma fatia Pequena De queijo Um sarel Fazer um pãozinho Para sustentar E bora caminhar Mas vou me alimentar Porque estou com um pouco De dor de cabeça Aí eu vou caminhar De barriga cheia Devagar E sempre Minha caneca Da IBD Eu amo IBD Escola Bíblica Dominical A melhor Escola do mundo E o meu cafezinho Bora lá tomar café Tá servido Olha que delícia Saudável Nutritivo Então bora lá tomar café Posso estar incentivando você Também a fazer boas escolhas Escolhas de alimentos Que venham nutrir o teu organismo Sem lhe causar nenhum dano Principalmente tirar o açúcar O açúcar Um excesso de carboidrato Isso é muito importante na alimentação Você ir retirando Porque em excesso Isso tudo nos faz muito mal Né? Não é deixar de comer? Não deixe Mas diminui A quantidade Quando a gente não consegue diminuir Aí é preciso então retirar Né? Tentar retirar Mas se você consegue reduzir O carboidrato do seu prato Daquilo que você se alimenta Beleza Né? Pode reduzir Mas se puder tirar Retira E faça boas escolhas Ter no seu prato Proteína Salada Né? O verde Ter um prato colorido Isso é lindo demais Né? Dá até um ânimo Para a gente fazer As nossas refeições Evitando gorduras Saturadas Evitando condimentos Né? Enlatados Isso não faz bem Né? A nossa saúde Evita o máximo Os enlatados Gente E os embutidos Né? Isso nos faz muito mal A saúde Vamos fazer boas escolhas E o seu corpo Vai agradecer A sua saúde Vai agradecer Você deixar de tomar Certos medicamentos Vai ser muito bom Para você Você vai Se sentir bem Sem ficar dependente De remédios Almoço de segunda-feira Um prato Um prato com uma salada Super completa Com alface Couve Cenoura Beterraba Agrião E tomate E um franguinho Ainda com açafrão E de sobremesa Abacaxi Vamos Vamos de almoço Desta segunda-feira Saladona E Sobremesa De abacaxi Esse foi o meu lanche Da noite de segunda-feira Duas fatias de pão integral Com queijo E o meu chá De camomila Vamos dormir Bem Sem estresse E sem remédio Meu cafezinho Da manhã De terça-feira Meu café puro Sem açúcar E fiz uma panqueca De banana Vamos experimentar Uma receita Que minha aluna E amiga Do Simar Mendel Me ensinou Vamos ver se Está gostosa Ovo Aveia Meia banana Amassada E meia banana Eu coloquei No fundo Da frigideira E adicionei A massa E um pouquinho De pó royal Uma pontinha De pó royal De fermento Na massa Vamos ver Se está legal O próprio açúcar Da banana Vai adoçar A minha panqueca Então Com certeza Não vou conseguir Comer tudo Rendeu bastante Um ovo Rendeu bastante Mas Vamos provar Logo após Uma caminhada Logo após Vamos caminhar Um pouquinho Então Esse é o meu café De terça-feira Vamos Bora Fazer nossa Caminhada De terça-feira Movimentar Os esqueletos Fazendo uma caminhada Na rua Da minha mãe Aproveito Faço uma visitinha Para ver meus velhos Meus velhinhos Lindos Almoço De terça Foi uma deliciosa Carne moída Proteína No meu prato Uma saladona Com agrião Alface Beterraba E cenoura ralada E uma fatia De abacaxi Uma deliciosa Sobremesa Meu lanche De terça-noite Foi uma fatia De pão integral Com três fatias De mussarela E o meu chá De camomila Vamos dormir Tranquilo Sem remédio Meu cafezinho De quarta-feira Ovos mexidos Com açafrão Acho que eu exagerei Um pouquinho No açafrão Mas não tem problema Eu não posso É com canela Mas açafrão Não me faz nenhuma Uma toste Com pão Uma fatia De pão integral Meia banana E três fatias Pequenas De mussarela Vamos de cafezinho Na minha Canequinha nova Nova velha Tá gente Porque tava guardada Muito tempo guardada Um pouquinho de café Um cafezinho Sem açúcar Do jeitinho Que a gente ama Na vida Então vamos de cafezinho E a nossa toste E os ovos mexidos Meu almoço Desta quarta-feira Franguinho Picadinho Feito com açafrão E temperos caseiros Uma salada de tomate Uma salada de tomate Temperada apenas com sal e orégano Uma couve passada na manteiga E uma fatia de abacaxi Para acompanhar o meu almoço Servindo assim também Como sobremesa Um delicioso Alimento Com Prato colorido Saudável Para nutrir O meu organismo Bora almoçar Esse prato maravilhoso Colorido De quarta-feira Muito obrigado Pela sua presença Pela sua companhia Se você está aqui Pela primeira vez Não deixe de se inscrever E acompanhar o nosso trabalho Temos o Diário da Dieta Mas temos as nossas pinturas Nossas artes E eu convido você A estar conosco A deixar o seu joinha Para nos ajudar Estamos dependendo De horas assistidas Para conseguir monetizar O nosso canal Então nos ajude Assistindo os nossos vídeos Até o final Deixando o seu like Seu comentário Isso vai nos ajudar A crescer Nessa plataforma Estamos trabalhando Com muito carinho Tudo aquilo que nós fazemos Tudo aquilo que fazemos Estamos fazendo com muito carinho Para você Então deixe seu like Seu comentário E continue conosco Sempre até o final do vídeo Assim que nós Colocarmos vídeo No canal O Youtube Vai te notificar Se você ativar O sininho Das notificações Então Muito obrigada Pela sua presença E sua companhia E não se esqueça Que sem Deus Nada somos Sem Deus Nada podemos fazer Deus é bom Em todo tempo Deus é bom Que Deus te abençoe Te guarde Proteja Livre de todo mal Continue te abençoando Poderosamente Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau